A QPP é uma empresa que atua já há 15 anos no mercado de Campinas no desenvolvimento de produtos imobiliários com destaque no setor residencial de casas e apartamentos. Ao longo da nossa trajetória, a inovação sempre foi um ponto-chave no processo de criação dos produtos QPP. A nossa equipe de Research and Development verificou que o universo IoT está ganhando cada vez mais espaço dentro do Brasil. Nós precisamos estar sempre um passo à frente do que os nossos clientes buscam. E a Intelbras apresentou uma solução completa para os nossos empreendimentos. E assim se concretizou a Nats Home, que é uma casa modelo inteligente, com segurança, conforto e, acima de tudo, praticidade. Aqui na casa decorada do Nats, nós conseguimos, em parceria com a Intelbras, proporcionar uma experiência 360 para os clientes com as soluções IoT. O morador do Nats Home vai conseguir fazer várias programações à distância. Como, por exemplo, ligar o ar-condicionado, que é uma tarefa super simples do dia a dia e que você pode antecipar antes de chegar em casa para já estar com a casa toda climatizada. O morador, por exemplo, vai ter a facilidade de permitir o acesso e até monitorar os prestadores de serviço, como, por exemplo, o jardineiro que vai fazer a manutenção do jardim ou o vizinho que vai alimentar os pets enquanto ele estiver viajando. Pode receber aviso em caso de fumaça ou vazamento de gás, que hoje em dia é uma preocupação muito grande nossa em aplicar esse tipo de sistema de segurança nos nossos empreendimentos e aqui foi resolvido com um simples sistema. Então são várias situações que trazem tranquilidade, segurança e transformam a moto como as pessoas vão viver daqui para frente. É visível como os produtos da casa inteligente da Intelbras se tornaram um diferencial enorme de vendas. Os clientes já percebem os benefícios a partir do momento que eles entram na casa do Nats e vivenciam essa rotina inteligente. Nós equipamos a casa modelo com a inteligência da Intelbras. Para o futuro morador, ele poder vivenciar a experiência antes mesmo de adquirir o imóvel. Perceber o quanto que a casa conectada da Intelbras pode facilitar a vida dele e de sua família, tendo mais interação, mais conforto e segurança. Com um único aplicativo ou por comando de voz, o morador consegue controlar toda a casa. Nas consultorias com a QAPP, foi muito importante mostrar o projeto da casa conectada, trazendo uma economia e redução em dutos e cabeamentos, reduzindo o tempo de instalação e ainda trazendo um diferencial para as vendas do imóvel. As soluções de IoT da Intelbras funcionam totalmente integradas. Os produtos são fáceis de configurar. A cada lançamento que a Intelbras faz, você pode facilmente comprar e integrar na casa. A nossa missão, como fabricante, é levar o conceito de smart home para os brasileiros, mostrando que uma casa inteligente vai trazer muito mais que praticidade. Ela vai mudar o modo como vivemos. Na Intelbras, nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento focada em soluções com inteligência artificial e IoT. É um mercado em crescente expansão, que acompanhamos de perto, sempre buscando e criando soluções do futuro para os dias de hoje. Ter uma casa inteligente é mais que uma tendência. Na Intelbras, nós defendemos que a tecnologia precisa fazer sentido na rotina do consumidor. E é esse conceito mais amplo que trouxemos como diferencial para os imóveis da QoPP. Nós desenvolvemos soluções tecnológicas para atender todo tipo de projeto, com produtos de segurança, controle de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar. Cada projeto tem suas características e aqui na QoPP, uma grande incorporadora, o foco está nas soluções de IoT. Estamos próximos dos nossos clientes, sempre buscando entender suas reais necessidades, trazendo soluções inovadoras, sempre priorizando a tecnologia com melhor custo-benefício. Nós já utilizamos as soluções da Intelbras em alguns projetos. É uma marca brasileira muito próxima, que entende as nossas necessidades e as nossas exigências como incorporadora. A Intelbras em alguns projetos é um projeto de tecnologia com melhor custo-benefício.